Mais uma vez estamos juntos para o nosso Profetizando Vida. Um momento assim tão precioso para podermos ouvir o próprio coração de Deus. E podemos conhecer Deus porque Ele se revelou, a Sua Palavra está aqui. Sabe, algumas pessoas dizem assim, mas pastor, papel aceita tudo. Sim, papel aceita tudo, mas o que está aqui é a Palavra dEle. Ah, quando eu tomo a Bíblia, é para ouvir Deus. Sabe, a nossa fé é uma caminhada. Cada dia, a Palavra diz conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. É uma jornada, é a jornada mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na Terra. É andar nos caminhos do Senhor, é conhecer Deus, é ouvi-Lo, é experimentá-Lo, é andar com Ele. É algo diferente, sabe? É uma caminhada, passo a passo, passo a passo. E cada dia, Deus nos surpreende. Não há monotonia na fé. Ou seja, a nossa fé não é uma repetição. Ou seja, a cada dia é diferente. Quando você olha para as nuvens, nunca você vai ver o mesmo cenário. Sempre é diferente, não é assim? Quando você olha uma árvore toda florida, nunca é florida como antes ela já foi florida. Sempre é diferente. Tudo muda, não é assim? É Deus que fez assim. A vida é dela, é gloriosa. Muitas vezes você pode achá-la até assim, meio enfadonha, meio isso, meio aquilo. Mas a vida, ela é bonita quando escolhemos pautar a nossa caminhada, de acordo com a palavra do Senhor. E Deus vê a nossa vida, a nossa existência, a nossa passagem aqui na Terra como uma caminhada, uma jornada. Não tem volta. Compreende? Nós não temos uma segunda chance de voltar aqui. A Bíblia diz assim, ao homem está destinado a morrer uma única vez, vendo depois o juízo. Não existe uma coisa chamada reencarnação, que a pessoa morre, reencarna, morre e volta novamente, não. A Bíblia diz, ao homem está destinado a morrer uma única vez. Uma única vez. Está claro nas Escrituras. Mas durante a nossa caminhada aqui, ele pede para fazermos algo, não simplesmente como uma religião, mas fazermos, porque temos que fazer, para que a nossa vida seja aquela vida que foi o projeto primeiro dele. No livro de Deuteronômio, no capítulo 5, o verso 33, diz assim, Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. A nossa vida aqui é uma conquista. Cada dia é uma conquista. Cada dia que recebemos de Deus é como se fosse uma página totalmente em branco para nós escrevermos esse dia. Não existe algo chamado um pré-determinismo, não. Ah, tinha que acontecer. Nós vamos escrevendo a nossa história cada dia. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos fez como um robô ou colocou um chip dentro de nós para vivemos aquilo ali assim, 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 não. Ele nos deu algo chamado a liberdade. Somos livres para corrermos para os braços dele ou para voltarmos as costas para ele. Ainda que a vontade dele aqui na Bíblia e a vontade dele que ele imprimiu no nosso coração é que nós pudéssemos realmente nos voltar para ele, nos entregar a ele, nos prender totalmente a ele. Por isso, quando ele diz aqui no verso 33 de Deuteronômio 5, Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Deus nos mostra o caminho. Andar nesse caminho é uma escolha. Por isso que quando Jesus Cristo veio, Jesus teve, assim, muitos nomes. Mas os nomes do Senhor Jesus, todos eles demonstravam seu próprio caráter, demonstravam aquilo que ele é. E houve um momento em João 14, 6, que Jesus diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus diz, eu sou o caminho. Por isso ele diz, Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. E Jesus aqui é o caminho. E o que ele nos manda é seguir. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Qual o caminho? Ah, o caminho é a religião A, é a religião B, é fazer isso, fazer aquilo. Não, o caminho é Jesus. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Jesus Cristo não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa. Sabe, a nossa fé é seguir Jesus. Por isso que ele sempre convidava as pessoas a dizer, Vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim. Ir atrás dele, com ele. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, para que vivais, para que você tenha vida, vida abundante. E ele diz assim, bem-vos suceda. Que expressão tão linda. Bem-vos suceda. Deus deseja isso. Que em todas as coisas você seja bem-sucedido. Não é para ganhar simplesmente o prêmio Nobel. Não. Bem-sucedido é aquela pessoa que pode olhar para a vida, olhar para o seu presente, encher o coração de esperança para o futuro, e olhar o seu passado, e dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor, Edenésia. Bem-vos suceda. E prolongueis os vossos dias na terra que a vejo possuí. Deus deseja que você tenha uma vida longévola, que você viva muitos anos aqui sobre a face da terra. Mas não é para você simplesmente existir, vegetando em cima de uma cama. Mas para que você viva, sabe, intensamente até o dia de fechar os seus olhos aqui. Por isso ele diz assim, e prolongueis os dias na terra que a vejo possuir. Sabe, tem pessoas que o dia para ele não tem 24 horas. Ele é uma pessoa tão confusa que vive talvez uma hora, duas horas só por dia. Mas você pode viver intensamente às 24 horas, até quando você está dormindo. Sabe por quê? Porque quando você está vivendo em obediência ao Senhor, quando você está tomando posse das promessas dele para a sua vida, a vida não é marcada pela quantidade do tempo, mas pela qualidade do tempo. E há uma qualidade chamada eternidade, que não é marcada pelo ponteiro do relógio, mas sim pelo seu relacionamento com ele. É isso então que conta. Nossa história é assim. E nós temos tanto para aprender, não? Mas eu quero terminar deixando com você o nosso telefone. 3429-9550. Às 24 horas, esse telefone está ao seu dispor. Você que está fora de Belo Horizonte, aqui o código é 31. 31. E o telefone é 3429-9550. Ligue. Queremos ouvir você e orar com você. E amanhã, se o Senhor permitir, eu quero voltar para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém.